Música Meu Deus, vamos lá 3 step Vamos ver como que a bicha tá pra andar É Vamos dar um rolê motor 1.8 Vamos ver como que a bicha tá pra andar Até agora nada demais Olha o meu acelerador Pisa, parece um Quase igual a um Bull 1.000 Cara, amarradíssimo Sintoma de ponto Adiantado pra caramba Carro amarrado pra andar Só um estágio funcionando Parece que o sistema do segundo estágio tá tudo bagaçado, solto Olha o delay que ele tá, cara Você pisa Não anda, cara O carro não anda de jeito nenhum Não anda, cara Tá amarradíssimo Só tá fazendo barulho A turbina tá aqui só pra espirrar, galera Que pra andar mesmo O bicho não tá andando, cara Uns 3 dias de semáforo agora Então o lance do 3-step é pra fazer burnout Eu acho que segurar também ele vai o pre-stage Será que tá cortando? Eita, tá cortando mesmo Meu Deus, mó trânsito, velho Não anda, velho Que tristeza que tá esse carro, cara Só tá fazendo barulho essa turbina E olha lá Vou esperar uns 3 dias agora no semáforo Acho que tá com meio quilo de pressão turbina aqui Pressão de combustível que tá meio alta Pressão de combustível tá 0,7, 0,8 aqui Pegar a ultinha Vamos dar uma chamada pra ver se o bicho grita agora Vamos ver o que anda esse trem aqui Chama Não tem graça, velho Não tem graça, né, esse trem Só faz barulho Travando enroscado o segundo pelo jeito Sobe a pressão E o carro tá andando igual o Vol 1000, velho Não tem graça, mano Não passou de 70 por hora 60 por hora, velho Teve que chamar pra terceira já Que tristeza, velho Carniça Agora vai ficar bom Ganhando uma marchinha Tá aí Triste Fala galera, beleza? Tem que ficar por CGM, né, que nem o batente do acelerador aqui é diferente daquele EGM Os encaixes aqui, ó Esse aqui vinha no Opala também, se encaixa por essa esfera aqui no caso Tá usando um 2E aí de GM O motor foi feito, né, era álcool esse motor, foi destachado, né, colocaram pistões da gasolina Lembrando, você que quer turbinar um carro aí, tem que ter uma pesão que quer turbinar, o ideal é o motor destachado Motor destachado Pistão destachado pra turbinar, galera Ah, mas dá pra turbinar com pistão tachado? Dá Quanto tempo que aguenta? Aí é complicado, né Falando de original, não tô falando de forjado, tô falando de original Pistão Usando uma turbininha 42, 48 Demorando duas décadas pra encher essa turbina O carro tá muito amarrado, parece que tá arrastando o Titanic Segundo estágio, tá tudo zoado, ó Sistema de conjunto do segundo estágio Tá bambu ali, tá solto Não tá abrindo e quando abre fica travado, aberto Tá um regaço, cara Tá um regaço Dá uma partidinha pra vocês verem aqui Eita, meu Deus do céu Jesus de Ova Genésia Aí é bonito Partida, monstro O carro deve tá totalmente fora de ponto Ah, bicho não quer pegar, não Tá feio demais Tá feio demais, galera Bom, melhor nem ficar forçando Deve tá fora de ponto Vou ver essa parte de sincronia também A partida tá pesada pra caramba Distribuidor, eu creio que não foi trabalhado esse distribuidor Pra turbina Sim, tem que trabalhar o distribuidor A partir de avanço dele Avanço centrífico Tem que tá preparado pra receber o turbão Então, nem vou ficar forçando muito na partida Que vocês viram que tá feio o negócio Bora começar a desmontar o monstro, então E aí Tchau, tchau Beleza galera, vamos lá para mais uma super dica Silvio Carburadores Aqui a gente tem o carburador que estava sendo usado ali na Paraty De cara eu já vejo um erro aqui que muito preparador comete Aqui a gente tem o tubo pitô O tubo pitô ele não pode ter um carro turbinado A função do tubo pitô quando está no carro original É se acontecer algum excesso ele retornar aqui para dentro Porém quando você tem um carro turbinado você não pode usar esse tubo pitô A pressão da turbina ela vem aqui e vai forçar a passagem de ar dentro do difusor arrastando mais combustível Com isso você vai ter um enriquecimento instantâneo do motor Consequentemente o carro vai andar mais Por que que não pode usar o tubo pitô quando você está turbinando o carro? A mesma pressão que vem aqui ela tem que vir aqui também nesse canal A pressão vem aqui também O que que tem aqui embaixo desse canal? Aqui embaixo desse canal tem a boia Então de acordo com a pressão que eu tenho aqui Essa boia é empurrada para baixo E isso libera a passagem de combustível para a cuba Se eu tenho tubo pitô eu fico refém só da pressão da agulha e da pressão da bomba Isso aqui auxilia eu ter um enriquecimento mais rápido e evitar quebras Olha que absurdo também que fizeram aqui Colocar um parafuso além de aço para tampar Onde ficou sem o eixo da borboleta Tampar aqui tudo bem, ok Você vai evitar que vaze pressão Só que nunca você vai fazer isso aqui Porque você corre um risco danado Dessa porca desalojar Cair o parafuso aqui para dentro No mínimo vai ficar pendurado se não passar para baixo E ir para dentro do motor e rebentar até o bloco Não é nem cabeçote, é bloco mesmo Porque o parafuso desse cair lá dentro Não tem chance de sobrevivência o bloco não Aqui também eu vejo calibração desproporcional Aqui está 140-220 Isso aqui é uma calibração original do motor do Santana 1.8 E aqui é um carburador do Monza 2.0 Não cabe essa calibração Olha o estado que estava a junta A junta já estava toda quebrada Não vedava mais nada Mas junta em péssimas condições Bom, superado essa parte aqui de cima Os eixos Eles ainda estão originais de fábrica Nunca foi aberto Segundo estágio Não está abrindo Aqui foi colocado Feito um suporte Meio nas coxas aqui, sei lá E foi quebrado também o cami Então O jovem dono desse carro aqui Teve muita sorte Ele até comentou comigo De vez em quando ele pisava De vez em quando abria Vocês podem ver que não abriu Agora está abrindo o gradativo Abriu um pouquinho o segundo estágio Segundo estágio Ele ficava semi-aberto Aí ele dava umas pisadas Está quebrado 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 o cami Não está ajustado Suportezinho zoado Mola zoada Isso aí é de cara Assim os primeiros problemas Que a gente encontra Aqui nesse carburador Esquenta a cabeça que eu estou soando não Que eu estou tomando medicação Então fica desse jeito Tá galera Bom, eu vou desmontar melhor aqui O carburador Daqui a pouquinho O Neto vai mostrar o carburador Todo desmontado E depois na sequência já As peças Vou fazer alguns comentários Aqui em cima Tá bom? É isso aí Valeu Tem muita coisa que não vai usar Já tem uns parafusinhos novos aqui Tudo planadinho A tampa foi retirada O parafuso Tinha aqui do lado Feito a limpeza Aqui foi adaptado O encanamento Para partir da frio Que ele pediu Como... A�... Ação Ação Obrigado.